Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método solo de você estar criando o seu RC Bandito Moded, rapaziada Exatamente isso Galera, eu acho que já faz um mês, tem um mês aí mais ou menos, umas 3 semanas, um pouquinho mais eu acho Que eu não trago esse método aqui Esse método é um método exclusivo aqui do canal de você estar criando o seu RC Bandito Moded Tá bom, eu falei que eu não ia trazer por querer zelar pelo método, tá bom, zelar pelo método Mas não adiantou eu zelar, o glitch já foi repostado 300 milhões de vezes E mesmo assim, ainda bem que ele continua funcionando Enfim pessoal, é o seguinte Eu vou estar trazendo para vocês de novo esse método aqui, correto? Esse método é um método que você cria o RC Bandito Moded Para que? Para que, irmão? É o seguinte, para você que curte muito carro moded, é muito bom você ter É essencial você ter um RC Bandito Moded Porque que nem o glitch, tem o glitch aí de você criar carros moded de um carro para o outro E quando ele cair, como que você vai criar carro moded? Você não vai criar, você vai ter que ter o RC Bandito Moded para criar Então se você não tiver, você não cria mais, correto? Então é muito importante que você faça esse método aqui, correto? Você precisa fazer para você ter o RC Aí depois você joga a tunagem nos carros seus, beleza? Que você vai ter comuns, tá certo? Então esse glitch eu vou fazer em uma sessão de convite, tá bom? Primeiro passo aqui, você vai precisar ter Arena War, tá bom? Vai precisar ter Arena War, você vai lá, compra Arena War Vai ter que ter a oficina lá, as paradas, vai ter que ter o mecânico, tá bom? Tá, compre a opção de mecânico, beleza? O mecânico, oficina, tudo ali, beleza Comprou Arena, comprou o mecânico, beleza, beleza Agora você vem aqui no site da San Andreas, tá bom? E vai vir e vai comprar o seu RC Bandito Comum Que é esse carrinho de controle remoto aqui, tá certo galera? Você vai comprar ele e ele vai aparecer lá na oficina da Arena War, tá certo? Outra coisa muito importante, você, tá bom galera? Precisa nascer no bunker, eu nasci aqui no bunker, tá bom? Deixei minha restauração aqui, fui pra uma outra sessão Coloquei a restauração no bunker, tá bom? Você precisa ter o dormitório pra sua restauração aparecer no bunker E aí criei uma sessão de convite, vim pra cá e nasci aqui dentro do bunker A gente precisa fazer dessa forma Para que a gente escute um estralinho da seta pra direita ali E vocês vão ver o momento exato, eu vou explicar pra vocês Tá bom? Então galera, é essencial que você siga todos esses passos aqui Pra que dê certo O glitch é fácil? Não, ele é chato, ele tem um time Você precisa insistir pra você criar o seu RC Bandito Mod Beleza pessoal? Então vai lá, continue tentando Tá funcionando, tá bom galera? Acabei de gravar Então é muito importante Eu peço que vocês façam demais Pra que sempre vai ter glitches, vai ter carros Pra vocês criar com RC Bandito Mod Beleza? Então eu tô indo pra lá, tá bom? Pode ver aqui que eu tenho minha restauração no bunker Tá vendo? Minha restauração tá no bunker, nasci aqui E agora eu vou lá para a Arena War Beleza pessoal? Chegando lá E aí eu já volto com vocês pra gente continuar o método aí Beleza? Pessoal, chegando aqui na Arena War Então vamos lá Como eu falei Tem que ter oficina, né? Vai ter oficina aqui Vai ter que ter os mecânicos pra você botar o carro Beleza? E aí tem aqui o nosso RC Bandito Mod Tá bom? Então eu vou pegar um outro carro meu qualquer Um carro meu mod Tá bom? Pode ser ter só as rodas da BN mesmo Tá bom? Olha aí meu bandito Não tem nada É um bandito simples Acabei de comprar Tá bom? Você pode ter um carro totalmente mod Topzera com vidro, plaquinhão Então você não precisa Se você não tiver Faz com o que você tem Tá bom? Eu tenho um carro full aqui Topzera, dois tom Tá bom? Trax, vidro verde, plaquinhão Rodas vermelhas não marcadas Nada marcada É o carro top Mas se você não tiver Fica tranquilo Faz com o que você tem Eu ensinei aí no canal Como fazer carros com rodas Por o white Por o black Por o verde Por o gold Tá ligado? Então você pode criar e jogar Você cria um carro top Cria e vamos jogar ele no bandito Colocou o carro aqui Fez uma melhoria É o seguinte Vamos usar aqueles serviços Que vem pela sessão Como esse aqui do Gerald Tá vendo? Se você não quiser usar esses aqui E não vir Você pode vir aqui Nos seus contatos Se ligar pro Simon Pro Martin Ou pro Gerald Beleza? E aí vai vir um serviço pra você E aí a gente vai fazer o seguinte Aqui tem aquele timezinho Tá bom, galera? Assim que você ligar E vir ao serviço Você vai fazer o seguinte Vai vir aqui Onde aparecem os serviços aqui Tá bom? Mas primeiro a gente encosta aqui Gruda Gruda no bandito aqui Aparecendo seta pra direita Vem no serviço Clica uma vez E fica aqui Segura start Solta start E clica no convite Olha lá Errei Tá bom? Eu errei Ele clicou no convite antes E me puxou pro lobby Mas é aquele esquema Tá bom, galera? Vamos abrir o convite Vamos de novo Gruda no bandito Apareceu seta pra direita Lá em cima Beleza Levanta aqui Vem no convite Clica uma vez Segura start Solta start Clica no convite Olha lá Apareceu o barulhinho Apareceu o menu de pausa Aqui Deu certo Agora vocês vai vir Em Vocês podem vir Ou aqui em amigos Galera Tá bom? Ó Vou vir aqui em amigos Se aparecer o cliquezinho Eu dou seta pra direita Escuta Cliquei pra juntar seu jogo Tá solicitando Escutou o barulho Seta pra direita Olha lá Apareceu Apareceu Tem certeza Seta pra direita Beleza, galera? Se você tiver amigos Você vai ali Tá bom? Mas não é em todo amigo Que aparece o barulhinho Tá bom, galera? Você tem que escutar o barulhinho Do menu Tá bom? Do RC bandito Então o que você vai fazer aqui? Não deu certo Tá vendo? Não deu certo Tá? Então Errou Beleza Vem aqui No carro Faz uma melhoria nele Qualquer Tá bom? Qualquer melhoria nele Faz qualquer melhoria Capu Motor Faz qualquer coisa Tá bom? Não importa Faz uma melhoria nele E vamos fazer de novo Tá bom? Só que agora eu vou fazer diferente Eu vou nos comandos Beleza? Então cola aqui no bandito Mesma coisa Clica no convite Tá bom? Vou deixar o convite aberto Segura start Solta start Clica no convite Beleza Deu certo Tá bom? Só que agora galera Eu vou vir em comandos Se eu não tiver amigo online Tá bom? Vou vir em comandos sugerido E vou vir em qualquer comando Desse aqui Beleza? Qualquer comando Desses que aparecem Aqui nos sugeridos Tá bom? Então não é em todos Não é em toda pessoa Que aparece o estralinho Você vai achar uma pessoa Tá bom? Coloca pra visualizar membro Tá bom? E eu vou nesse Vou no primeiro Que aparecer aqui Vamos testar Não é em todo jogador Que aparece o cliquezinho Você vai escutar o barulho Do clique Do menu Lá do barulhinho Do menu Do bandito Na tela preta Quando aparecer É a tela de tem certeza Tá bom? Clica aqui Juntar-se ao jogo E aí pessoal A gente espera Tá bom? A gente espera Apareceu tem certeza Apareceu tem certeza Dá seta pra direita Se escutar o barulhinho Vamos lá Vai estar solicitando Apareceu o barulhinho Apareceu tem certeza Escutou o barulhinho Seta pra direita Olha lá Tá? Aí a gente cancela Aquela mensagem De tem certeza Tá bom? Não deu certo Tá bom galera? Não deu certo Beleza? O que a gente vai fazer aqui? Vamos de novo Gerald Segura start Clica no Solta start Clica no convite Olha lá Apareceu o barulhinho Do convite Apareceu o menu de pause Deu certo Vamos de novo Em comando Então galera Eu escutei o barulhinho Daquele jogador lá Então é nele Que a gente vai ficar Achou um jogador Que faz o barulhinho A gente vai ficar nele Até fazer o bandito mod Tá bom? Então vamos lá Visualizar membro Eu sei que naquele comando Aqui Esse comando MP3 Aqui sugerido Aquele primeiro membro Ele fez o barulhinho Se você não achar o barulhinho No jogador Vai em outro Então eu vou continuar nele Juntar-se ao jogo E agora Vamos lá galera Olha lá Seta pra direita Apareceu o barulhinho Seta pra direita Tá bom? E cancela a mensagem De tem certeza Vocês viram galera? Assim que aparece a mensagem De tem certeza Eu vou dar seta pra direita E cancelo Vai ser puxado pro serviço Tá bom? E a gente volta E vê se o bandito Tá mod De não tá Vamos de novo Tá bom galera? Entra no carro Mod Faz uma alteração Encosta ali de novo Gruda aqui Tá bom? Levanta o celular Clica no convite Deixa um clique pra aceitar Segura start Solta start Clica no convite Bem rápido Beleza Escutou o barulho do convite Apareceu o menu de pausa Deu certo Tá bom? Vamos de novo Tá bom galera? Agora vou dar uma desbugada aqui Beleza? Só pra dar um Tá, agora vamos no comando Comando sugerido E vou naquele mesmo cara Porque ele apareceu O barulhinho Do menu do bandito Quando aparece a mensagem Tem certeza que quer seguir Vai aparecer o barulhinho Do menu do bandito Atrás da tela preta É o momento que a gente Dá uma seta pra direita E aí cancela a tela de alerta Tá bom? Vamos lá Escuta aí Olha lá De novo Viu galera? Agora deu certo Viu pessoal? Deu pra ver o bandito mod ali Beleza? Deu certo Veio o barulhinho Na tela preta De tem certeza Eu dei seta pra direita Cancelei a mensagem De tem certeza Fui puxado pro serviço E tá aí ó Passou a tonagem Do bandito Do carro pro bandito Tá bom galera? É questão de insistir Eu quis gravar com os erros mesmo Pra vocês verem Que vai errar Mas vai conseguir Tá certo? Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri